Agora eu quero trazer esse caso. Olha o Fred folgado, Maristela. O que o Fred tá apontando? Meu Deus! Tá puxando uma paia. Puxando uma pestana. O Fred... Ei! Levante, homem! Ei! Ó! Ei! Você vai ter muito tempo pra dormir quando você for lá pra Araguaia, pra Uanã, que você for passar mais de 20 dias lá. Vai dormir, hein? Vai dormir de nada. Ah, vou! 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 Vai é pouco! Vou! Deixa eu te contar um negócio, só pra você entender. Você tá me chamando de folgado, mas deixa eu te explicar porque que eu comecei o nosso link assim. É porque tem ladrão aqui na região da 44 que tá nesse perfil aqui, folgando. E esse, branquinho, olha, esse aqui eu vou levar pro Araguaia. Já negociei já pra eu botar lá na praia. Esse é folgado. Você lembra do ladrão que nós mostramos na região da 44? Que tava fazendo a festa lá, dando dor de cabeça pro comerciante. E a gente tá num local onde pode ter sido um dos últimos locais que ele agiu também aqui na região. Na verdade, a gente tá aqui na 5ª Avenida, bem no cruzamento com a Independência, onde esse criminoso, a gente vai até colocar o vídeo aí, também agiu. Ele acabou levando um celular aqui da loja. A vendedora tava no local. A gente até vai bater um papo com ela aqui, porque ele chegou aqui primeiro se passando como cliente normal, não é isso? Boa noite. Boa noite, isso. Ele entrou como cliente normal, eu o atendi. E assim que ele percebeu que ele perdeu a nossa atenção, ele foi bem rápido, foi até a gaveta e pegou o celular. O celular tava aqui na gaveta, não tava amostra, tava guardado. Na gaveta. Ele tirou a atenção, ele percebeu, ele foi bem rápido e pegou o celular. E depois disso, ele ainda ficou na loja, conversando normalmente. O celular de vocês no bolso? No bolso. Com o celular no bolso. Agora, ele chegou aqui, Branquinho, dizendo que era de uma loja famosa, que tava prezando uns colchonetes, para os funcionários dele. Chegou com essa história, não, eu quero comprar uns colchonetes pro pessoal lá da loja, você tem um colchonete tal, tal, tal? Isso, claro, pra tirar a atenção da vendedora. No momento em que ela foi pra parte dos fundos, pra procurar o desconto que ele pediu, foi a hora que ele agiu, achando a oportunidade e o vídeo é impressionante, porque ele foi muito rápido. O vídeo quase que não dá pra perceber ele pegando ali. Não, quase não dá pra perceber, foi muito rápido. Você não conhecia ele? Não. Foi a primeira vez que vocês viram ele por aqui? Primeira vez que eu vi ele pela região. Agora, quando ele pegou o teu celular, você ficou braba, você inclusive já procurou de imediato a polícia, você falou, não pode ficar assim, até porque ele chegou aqui, quando é que você percebeu que ele tinha levado o teu celular? Quando eu parei mais ou menos pra tentar analisar a história que ele pediu seis colchonetes. E aí ele falou, não, eu vou até ali pegar o meu carro e volto. Aí ele demorou um pouco, aí eu fui lembrar do celular. Eu falei, procurou? Na hora que eu procurei, o celular não tava na gaveta mais. Aí fui puxar nas câmeras. Correu na delegacia, já mandou bloquear o MEI? Bloquei. Fez o certo. Não achou não ainda? Não. Mas o ladrão foi preso? Foi preso, mas o celular se foi. Não, mas não vai achar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vem cá comigo. Ele entrou aqui, Branquinho, a câmera que flagrou ele foi aquela lá, que nós estamos mostrando pra você de casa agora, ao vivo, essa câmera que flagrou a ação desse criminoso. Nós já havíamos mostrado ele tirando o dinheiro de um caixa, de uma loja, também na região da 44. Pois bem, depois dessas informações, depois que ela procurou a polícia, aqui na região da 44, a polícia de imediato com as informações já foi atrás e conseguiu prender o criminoso. Esse homem que aparece aí, ele tem 43 anos de idade, é um criminoso já conhecido da polícia e agora os policiais conseguiram colocar as mãos nele. Detalhe, não é a primeira vez, já tem passagem pela polícia, tava dando dor de cabeça aqui na região. A gente vai acompanhar agora o que diz a polícia militar que é responsável aqui pela região com relação à prisão desse criminoso. Põe na tela. Ele aplica golpes, às vezes come, não paga. Ontem mesmo, ele foi pego, quando ele não queria pagar a passagem, e foi chamado por um funcionário do Eixa Anhanguera e quando ele foi abordado, os policiais reconheceram que ele era um indivíduo que estava sendo procurado por essa série de crimes aqui na capital. Até agora, sete vítimas procurou a gente. Então, só a imagem de vida dele praticando, a gente tem quatro imagens em locais diferentes dele praticando os furtos aí pela Goiânia. No centro, Campinas, região da 44 e Vila Nova. Ele deveria cumprir em ficar com a tornozeleira, manter ela carregada e ficar nos lugares onde for determinada. A primeira coisa que ele fez foi romper. Então, agora, fica um pouco mais difícil da tão sonhada liberdade dele aí que vai ser um sossego para a população. Olha, como nós vimos aí, o Tenente Kleber deixou bem claro que não é a primeira vez, tinha que estar usando tornozeleira, não estava usando. Só quem já procurou a polícia são sete até agora. Ou seja, mais pessoas podem sim ter sido vítimas desse criminoso, como é o caso aqui de onde nós estamos. Agora, vocês ficaram com medo, todo mundo que chega, vocês ficam espertos. Agora ficamos espertos. Tá aí, Branquinho, um detalhe que chama muita atenção nesse caso, esse rapaz tem 43 anos de idade, já é criminoso conhecido aqui na região e fica, inclusive, o pedido da polícia militar. Se de repente algum lojista que está assistindo agora essas imagens e também foi vítima do criminoso, que procure a polícia militar para que a gente possa engrossar o caldo de complicações para o lado desse peba aí, Branquinho. Ele é feio demais, esse peba, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a cena dele pegando o dinheiro lá. É, ele é feio, muito feio. Já coloca a música do Salgadinho aí, Sandro. Ele com o aclin na testa, foi a cena lá. Não, eu quero aquele que está com o aclin na testa. Quem lembra que o Salgadinho usava o aclin na testa, cantava no Catinguele? Olha lá, quer ser o Salgadinho, quer ser feio não. Olha a modinha dele aí. Toma um Salgadinho aí, em homenagem. Valeu, Fredão. Muito obrigado, meu brother. Daqui a pouco a gente volta.